Salve, salve galera da Queda Livre, o Renan é para o Antônio já para mais um saltinho, sempre alguma maluca para se jogar no avião, a minha já está toda amarrada ali, o nome dela é Maria, vamos procurar essa menina. Ei menina, menina, pronta para saltar? Não, vai soltar com o estagiário da escola, beleza? Segundo o salto dele, é isso aí, só tem um problema que de vez em quando eu esqueço o que tem que fazer, beleza? Mas isso aí é o de menos, quem te convidou para vir para essa sacanagem aqui? Meu marido, ele quer me matar. Cadê o cara? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL